Obras que são um misto entre pintura, design, imobiliário e arquitetura. Uma personalidade forte o suficiente para resistir aos machismos do século XX. Uma arte de vanguarda que contribuiu enormemente para repaginar o cenário da arte na Europa. Essas e muitas outras características estão presentes na persona de Sonia de Luné. Sonia Terck nasceu no antigo Império Russo, atual Ucrânia, em Poltava, em 14 de novembro de 1885. Bem cedo, a sua guarda foi entregue ao seu tio Henri Terck, o qual era abastado e deu boas condições à criança. Na infância, desenvolveu seu interesse pela arte através de livros e mais livros enquanto vivia em São Petersburgo. Depois, completou seus estudos em artes na França e na Alemanha. Quando jovem, Sonia conheceu o marchand William Hund, do qual falamos nos vídeos sobre arte naif, e começaram um relacionamento de fachada. Havia um boato na época de que Hund era gay, e ficar com Sonia fez com que as pessoas o deixassem em paz. E a artista, por sua vez, teve duas vantagens. Não precisar voltar ao local onde sua família morava e conhecer vários artistas, dentre eles cubistas como Picasso. Nessa época, suas obras ainda tinham muitas referências do impressionismo e do pós, que foram gradualmente abandonadas à medida em que ela se aproximava do fovismo e do seu uso peculiar da cor. A artista chegou até a expor com essa galera. No final da primeira década, a artista conhece Robert Delunay e se separa de Houd em 1910. Quando firma um relacionamento, começa em uma parceria de longa data, marcada por contribuições da dupla para o mundo da arte. Sonia Delunay, das décadas seguintes, teve de balancear a vida de esposa, mãe, artista e empreendedora. Fora da maternidade, as duas últimas foram especialmente difíceis, pois não era fácil conseguir relevância expondo a sua arte como mulher em uma França, ainda que moderna, atrasada socialmente, machista e misógina. Outro fator que dificultou a conquista do seu lugar foi a sua aproximação ao design, ao mobiliário, à cenografia e à publicidade, vistos como ramos distintos e secundários às artes. Mas, nada disso impediu Sonia de marcar o seu nome na história da arte. Além da enorme contribuição que deu ao orfismo, expôs os seus trabalhos em diversos museus como Louvre, fez parcerias no ramo publicitário, criou designs para vestidos e teve até uma estampa sua decorando o Matra 530A no Museu Matra. Ao contrário das obras de Hobbes, em sua maioria círculos com cores vibrantes, mas estáticos, as pinturas de Sonia Delunay, no estilo orfista, parecem transmitir um pouco mais de movimento e vida. Os seus círculos contêm semicírculos e parecem girar em um ritmo caloroso. O uso de quadrados coloridos em algumas composições, como esta, feita para o dadaísta tristante Zara, consegue evocar uma leve tensão pelas curvas que se entrelaçam nas figuras retas. O seu trabalho com figurinos criados a partir de símbolos orfistas também nos cativa, a partir do momento que notamos as imagens formadas pelas figuras geométricas, e como elas se encaixam no corpo feminino. Aliás, o seu talento como designer é visível quando vemos a sua série Fashion Illustration. A artista ficou abalada com a morte do marido em 1941, mas seguiu criando de maneira solo, além de empreender em outros ramos do mercado artístico até 1979, quando veio a falecer. Apesar das tentativas de apagarem ou diminuírem o seu nome do mundo da arte, estamos aqui para relembrar os seus feitos. Vida longa a Sônia de Luné. E agora, algumas curiosidades. 1. Sônia Terck não era o nome de batismo da artista, mas sim um apelido dado por parte da sua família judia. O seu nome verdadeiro era Sara Elievna. Assim que foi adotada pelo seu tio, recebeu um novo nome. 2. A artista teve um filho com Robert de Luné, chamado Charles de Luné. 3. Sônia teve de ser insistente no que queria, pois até o seu marido não gostou da ideia dela fazer trabalhos publicitários e direcionados à moda. Além dele também se sentir meio que, de certa forma, em segundo plano, pela atenção que a artista recebia. 4. A autora fez diversos desenhos baseados em suas obras para serem transformados em trajes, como roupas de bailarina, ou para o teatro, como figurinos. Inclusive, olha-la aí como Cleópatra. 5. Sônia de Luné foi a primeira mulher em vida, na época, a ganhar uma amostra individual no Louvre, em 1964. 6. A loja de departamentos holandesa Metz & Co., eu não sei se é assim que se pronuncia, tinha uma parceria de 30 longos anos com a artista, devido aos seus diversos projetos que podiam ser aplicados na área têxtil. E por último, 7. No ano da sua morte, David Boy, uma grande personalidade, foi em uma apresentação vestido com roupas inspiradas em suas obras. Bem, pessoal, é isso. Me desculpem o Galo Manco ali atrás, cantando a uma hora dessa. Mas é isso aí, tá? A gente segue agora para ter o nosso, finalmente, o nosso Art Quest. E também vamos ver um pouco de como é que foi esse orfismo português, que não tem muito a ver com esse orfismo, já que foi um projeto mais literário ali, mas a gente vai estar falando, finalmente, sobre Fernando Pessoa. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por tudo, tá? Curte, compartilha, comenta e se inscreve. E nos ajude a bater 40 mil inscritos. Se você gostou do vídeo também, não esquece de deixar aquele like triplo. Redes sociais vão estar na descrição do vídeo. Assine também com umas fontes para esse vídeo. Então, se você é curioso ou interessada, dá uma passadinha lá para aprender mais. Também dá uma passadinha no nosso Apoia-se e vê se você pode apoiar o canal. Você vai ganhar um livrinho de receitas e outras recompensas. E também dá uma passada nesse link na Amazon. E aí você pode dar uma olhada no meu livro, Lucas e o Come Pesadelo, tá? E dar um apoio para a publicação nacional. É isso aí. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou e fui.